da humildade. Se nós pensarmos todos os defeitos do ser humano, nós não vamos ajudar um ao outro de jeito nenhum, não vamos ser complacentes de forma alguma, porque nossos defeitos são muito difíceis de engenharar ou de suportar. Quando se trata da gente, é complicado, natural ter um defeito do outro. Só que a gente precisa olhar para as qualidades, que são os que mais importam. E hoje, eu vou estar graduando o nego velho e a marrom, mas não é porque ele tem muitos alunos, não é porque ele já faz um trabalho no tempo, não é porque ele tem mais tempo na luta, todo esporte do que eu. Por conta da humildade dele como ser humano, de estar sempre disposto a aprender, de ouvir, de se calar e falar, não, pô, só está certo, mas estou errado, mas estou melhorar. É o cara que tem uma legião seguindo ele e ainda assim entende que a humildade é o princípio e a essência de tudo. Então, ainda que ele tivesse a melhor qualidade técnica possível, que ele tivesse mil alunos, isso não ia fazer diferença para mim, como faz a humildade que esse cara tem demonstrado desde quando ele está treinando comigo. Então, nego velho, vem à frente, um passo à frente. Aplausos 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 Pelo amor de Deus, cara! Aplausos 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 Aplausos